Minha gente, o que é que foi comemorado ontem, segundo domingo de maio, em tudo que é casa aqui no Brasil? Dia das Mães Agora vejam, eu venho denunciando há muito tempo e até incompreendido, até por evangélicos Pastor, o senhor só fala de gay, o que o senhor tem a ver com o sexo dos outros? Eu não tenho nada a ver com preferência sexual de ninguém Cada um tem a sua preferência, depois acerta com Deus ou acerta com a vida, não é problema meu não A questão não é sexualidade, é a cultura da minoria impondo a maioria É o marxismo cultural Descobriram que não adianta armas, como fizeram lá no início com a revolução, para poder impor Agora é pela cultura, para destruir os valores judaicos cristãos da sociedade ocidental O que eu venho denunciando há muito tempo, eu queria ver a cara desses meus críticos E agora, escolas não comemoram mais dia dos pais nem dia das mães Agora é dia do cuidador, agora é o dia da família Gente, se alguém quer ter direito de comemorar, quer casar o gay Arruma um dia para eles, agora, eliminar da sociedade a comemoração de dia das mães e dos pais Por causa de uma minoria, isso é uma afronta Isso é uma afronta, é a tentativa de destruir os valores culturais Toda a civilização humana está pautada, o homem e a mulher e sua prola, inclusive eles Inclusive eles, os gays comemoram o dia dos pais e das mães Veja onde nós chegamos, várias escolas não comemoram mais E até dizem, olha, não tem banheiro de menino e menina Como isso pode impor a maioria, uma minoria, impor a sua cultura É isso que eu sempre denunciei E agora eu queria ver a cara desses meus críticos Tudo caladinho, não é? Nós estamos vendo aí agora o que fazer Meu mano aqui no estado do Rio Ele fez uma lei, ele é deputado estadual, o Samuel Malafaia Sobre colocar no calendário oficial a comemoração do dia das mães e dos pais No calendário oficial do estado O que é isso? Qualquer escola, grupos de pais podem impor lá e dizer Eu quero que comemore E tem que aceitar É uma lei que pode ter em tudo que é estado do Brasil Vocês estão vendo? Querido, eu não estou preocupado se eu estou vencendo Ou se eu estou perdendo alguma coisa Ih, pastor, não adianta Meus valores, minhas crenças não estão pautadas em vitórias ou derrotas A questão é que querem destruir os valores da sociedade E sabe quem apoia a ideologia de gênero? Em tudo que é câmara que foi discutido no Brasil? PT, PSOL e PCdoB Agora aqui no Rio, eles votam em peso São eles os responsáveis por essa safadeza de destruição cultural Porque eles são marxistas E depois chega na eleição Dão uma de bonzinho Fiquem atentos Fica aqui o meu protesto E a minha indignação da minoria Querer impor a cultura à maioria E destruir valores Para destruir a heteronormatividade E a família Que é a base da sociedade O homem, a mulher e só a prole Deus tenha misericórdia da tua família Deus tenha misericórdia do Brasil Fica aqui o meu protesto